Bom, muito boa tarde a todos. Queria confirmar que o Chega deu entrada esta manhã, conforme tinha assegurado, de uma moção de censura ao governo liderado por António Costa. Fazemos-o, após o anúncio, com a consciência de que o início de uma sessão legislativa, de uma nova sessão legislativa, é sempre um momento conturbado na vida dos Parlamentos, mas entendemos também que há um acumular de situações que se prolongam desde a fim da sessão legislativa e que não permitem que o ano político comece sem uma censura forte, firme e incontornável ao governo de António Costa. Entendemos que este governo não tem condições políticas de continuar a gerir o país e tudo nos indica que o avançar do tempo não melhorará em nada a vida dos portugueses, piorará a vida dos portugueses. Conforme podem ler na moção que hoje foi entregue ao Parlamento, consideramos este o pior governo de sempre. E entendemos que, por isso, todos os instrumentos ao nosso dispor parlamentarmente devem ser utilizados como forma de marcar-se e censurar este governo. Queria, e não podia deixar de o fazer, marcar uma reação explícita e até sentida aos vários partidos que já se manifestaram sobre esta moção de censura. Do voto contra do PCP não nos espanta, mas também já não conta muito. O que conta verdadeiramente aqui, porque é esse o sinal que o Sr. Presidente da República cria e quer, é a tibieza, a fraqueza e a frouxidão do PSD. É isso que choca, é isso que melindra e é isso que torna impossível compreender esta atitude. Ainda hoje, no debate sobre saúde, ouvimos mais de três vezes deputados do PSD dizerem este governo já não serve. Poucos são os dias em que não ouço o Dr. Luís Montenegro dizer este governo já não serve. Mas quando é o tirateimas, quando o instrumento chega ao Parlamento e é preciso decidir se já não serve ou se serve, o PSD opta por dizer que a moção não vale de nada e que não é o momento de provocar a queda do governo. Não se compreende. É um sinal que os partidos deviam dar ao Presidente da República, que já tem dito várias vezes, até quando questionado por jornalistas, qual é a alternativa. Ora, não há alternativa se os maiores partidos não estiverem unidos em dizer que este governo chegou ao fim. E se nós nem nos entendemos em achar que este é o momento que o governo chegou ao fim, como é que podemos entender sobre políticas que queremos para um novo governo? E por isso nós lamentamos muito que no momento que dava um sinal fortíssimo ao Presidente da República de que à direita havia fileiras cerradas, convictas de que este governo deve terminar funções e ao mesmo tempo um sinal de que estávamos prontos a governar, que haja um desses partidos, o PSD, que vem dizer o contrário daquilo que tem dito todos os dias na rua, que é este governo, tem que chegar ao fim. E ao mesmo tempo queria só saudar, porque também penso que o devo fazer, a coragem que a Iniciativa Liberal demonstrou, sem se preocupar com quaisquer outros tipos de pressões e de anunciar o voto favorável à moção de censura que foi entregue hoje e que será debatida na terça-feira. Também é importante, quando os nossos adversários têm atos de coragem, que os outros partidos sejam capazes de o identificar. E eu hoje não queria deixar de fazer essa menção à Iniciativa Liberal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto